Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Mais um vídeo da nossa série da CNC 2.1. Hoje você vai ver a CNC ganhando ainda mais vida, ficando cada vez mais autônoma. Hoje nós vamos colocar bastante fim de cursos nela, para poder fazer os hard limits e também fazer o home. Você vai ver que sua CNC vai ficar muito mais prática para cortar o MDF ou fazer PCI. E também vai ficar muito mais segura, pois você não vai precisar ter medo de mandar um comando e ela se autodestruir. Vamos ver se o meu bigode está certo, que a galera fica reclamando que não consegue assistir o vídeo se o meu bigode estiver torto. Mas vai prestar atenção em bigode, rapaz. Preste atenção no conteúdo. Pronto, está aqui para você. Lembre-se, galera, que nós temos as peças dessa CNC, uma das mais baratas do Brasil, disponíveis aqui na descrição. Para você poder fabricar suas placas ou cortar suas peças para montar os seus braços robóticos, os seus robôsteiras, seja lá o que for. E além de adquirir um produto legal como esse, você ainda contribui para que a gente acorde todo dia de manhã e produza conteúdo para esse canal, para espalhar conhecimento para o nosso Brasil, que precisa tanto. E nós também temos cursos de eletrônica aqui na descrição, galera. Tem nossa página no Apoia-se. E se você quiser comprar componentes eletrônicos com qualidade e bom preço, nós temos também o baú da eletrônica. E o link está aqui embaixo na descrição. Então, muito obrigado por ouvir os recados. Somente os fãs do canal fazem isso mesmo, porque colaboram com o nosso canal. E se bora para o vídeo. Bom, galera, nesse vídeo aqui você vai ver como colocar os fins de cursos na sua CNC. E tem uma enorme vantagem você fazer isso. Tanto como proteção, quanto praticidade na hora de fazer seus cortes. A gente vai ver aqui hard limits, que seriam os limites do hardware, que são os fins de cursos, para proteção de limites mesmo. Por exemplo, a sua área útil é 200 por 200 e você manda um 250. Pode danificar a tua máquina, o motor fica forçando e quebra um monte de peças. E também vamos ver aqui como fazer o homing para ela ir sozinha para a casa dela, para a origem de onde ela começa o corte. E isso é muito show. Primeiramente, aqui nessa página que eu estou deixando o link lá no site. Aqui na descrição do vídeo você tem o link do nosso site. E lá no nosso site, embaixo desse vídeo, vai ter esse link para você poder chegar nessa página, que é do GitHub do GRBL. Aqui estamos na aba de Wire and Limit Switches. E aqui, galera, eles descrevem, olha que show, com desenho bem legal de onde pôr o nosso fim de cursos. Primeiramente ele mostra, conectando com normalmente fechado os nossos fins de cursos no GRBL. Mas isso aqui é sem um filtro anti-ruído. Nós vamos utilizar esta opção aqui, utilizando normalmente fechado, com esse filtro composto de um capacitor de 100 nanofar de cerâmico e um resistor de 4.7K. Aqui no desenho está 1K, mas é só questão, acho que eles erraram, não se importaram, porque está escrito 4.7K, tá galera? Usando normalmente fechado é muito melhor, porque se romper um fio, a máquina para, ou seja, se tiver problema na elétrica, ela para. Então é esse esquema elétrico que a gente vai fazer. É bem simples e eu vou mostrar ele ao longo do vídeo aqui, vou mostrar um pouquinho melhor ele ao longo do vídeo. Mas é muito simples, galera. Vocês podem ver que é bem tranquilo. O modelo do fim de curso, vou reforçar aqui, que eu falo ao longo do vídeo, que a gente utiliza, está lá no site abaixo desse vídeo. Vocês estão vendo aqui que ele dá uns pinos do Arduino onde ligar. Mas e na CNC Shield, é onde, Marlon? É aqui, galera. Olha só. Vocês estão vendo aqui onde está escrito End Stops. Deixa eu até dar um zoom aqui, ó. Vai ficar um pouco ruim, mas não tem problema. End Stops. X menos, X mais, Y menos, Y mais, Z menos, Z mais. Isso aqui é ligado em paralelo. Aí como que você vai ligar, galera? Você vai pegar o fio que vai ao negativo e você liga nessa barra de borne preto aqui, ó. Liga um fiozinho aqui, aí vai passar por um fim de curso, normalmente fechado. Aí vai passar por um outro, que vai estar ligado em série. E esse outro fiozinho que voltar, você liga aqui. Então sempre assim, ó. Um fiozinho aqui, o outro aqui para o X. Isso passando por dois fins de curso. Pode ser no X menos. Liga sempre X menos, Y menos e Z menos para ficar padrão aqui no vídeo. O Y menos, sai um fiozinho do negativo, que é a barrinha preta. Passa pelos dois fins de curso no contato normalmente fechado em série. Depois volta para cá, o contato branquinho, Y menos. O Z menos também é a mesma coisa. Beleza? Então vamos ver como construir isso e ver como colocar os fins de curso na nossa máquina, na parte mecânica. Então pessoal, agora nós vamos colocar o fim de curso na nossa máquina. O procedimento é bem simples e você praticamente vai usar a peça 18 e 19, que é essa daqui. Pois a 18 a gente já colocou no vídeo anterior da montagem. E também vai precisar de seis fins de cursos como esse. E o modelo está lá na página do nosso site, embaixo desse vídeo. O parafusinho que vai acionar a haste do fim de curso é esse. É um parafuso de 3,5 milímetros de espessura por 30 milímetros de comprimento. E vai junto no kit aí, tá? Que vocês compraram desde o começo, quando a gente começa a vender esse kit da CNC com os parafusos da 2.1. Agora, para pôr o fim de curso de uma forma mais precisa, que vocês já viram aqui no canal, eu já dei a dica. Vocês vão ter que cortar um pedacinho de madeira. Quem quiser fazer desse jeito, né? De 10 centímetros por 1,5 centímetro. A espessura é MDF 9 milímetros. E também usar um parafusinho desse daqui com furo 4 milímetros. Esse parafusinho aqui é um M4 por 46 milímetros de comprimento com duas porquinhas. Ele vai servir para bater no fim de curso e a gente poder regular a altura dele. Então é bem simples de fazer. Faz quem quer. Quem não quiser, usa o sistema mais simples para o eixo Z, que é um parafusinho batendo no fim de curso. Que inclusive é a proposta do parafuso que vem no kit, essa, né? Nós vamos começar com o fim de curso do eixo Y. E nós vamos utilizar dois fins de cursos, que não é aquele que eu citei. Só que você abre ele, ó, e retira a haste de dentro. Por que retira a haste? Porque eu acho que ele vai ficar mais preciso. E também com menos componentes é melhor. Para na hora que ele bater, ele não precisa da haste aqui. Vamos ligar a nossa CNC na tomada e também ao computador. Esse fim de curso vai ficar aqui, galera. Vocês estão vendo a peça 18, que é essa pequenininha? Nós já colamos ela no vídeo anterior. E ela que vai ser responsável por bater neste fim de curso, de limite mínimo. E esse, do limite máximo do eixo Y. Depois nós só vamos pegar cola quente ou super bonder, o que você preferir, e colar o fim de curso aqui. Dessa forma, ó, ele já está na altura certinho para o fim de curso bater aqui. Então esse vai colado aqui e esse vai colado aqui, pois ele entra por baixo, tá vendo? Dá a altura certinho. Então vamos colocar a nossa CNC no mínimo do eixo Y, o mínimo que ele vai até aqui atrás, e colar o fim de curso de forma que fique encostado. Eu vou estar utilizando cola instantânea. O fim de curso ficou colado dessa forma. Agora nós vamos mandar a nossa CNC para o limite máximo positivo do eixo Y. É só digitar 200mm e clicar em Y+. É claro que ela vai um pouquinho mais, mas eu vou deixar limitada a área útil. Vocês podem ver aqui onde que o fim de curso vai ficar. Agora vocês vão passar um pouco de cola e colar o fim de curso de forma que ele fique acionado aqui, ó. Tem bastante espaço para poder trabalhar. Então basta colar ele aqui, nessa posição. Beleza, galera? Agora eu vou retornar a base para poder colar os outros fins de curso e os outros eixos. Agora é só você dar um Y-200. Bom, galera, agora vamos colocar os fins de curso do eixo X. Nós vamos usar a peça 19 que vai no kit. Vocês estão vendo esses dois furinhos do trilho? Nós vamos pegar e vamos parafusar por baixo nessa madeira. Mas como que eu coloco essa madeira, Marlon? Ela vai ficar paralela a essa face aqui do trilho e o resto fica assim para frente mesmo. Vamos tentar deixá-la o mais reta possível para ser parafusada nesses dois furos. Então só tem um alinhamento, tá? Para isso a gente vai puxar a CNC um pouco para frente. Para poder parafusar ali embaixo, nós vamos utilizar esse parafusinho, que é um M4 por 12, tá? E uma broquinha de 3mm para poder furar a madeira, porque é um corte pequeno, né? Para não rachar. Então a gente posiciona a madeira aqui, marca o local dos dois furinhos com uma caneta e depois faz um furo varado e parafusa. Furado, galera, agora é só parafusar. Show de bola. Bem legal. Agora nós vamos pegar a cola instantânea e colar o fim de curso nessa posição e parafusar um parafuso bem aqui de forma que acione o nosso fim de curso. Mas antes vamos lembrar de mandar o nosso eixo X para o mínimo. Apesar de ir um pouquinho mais para lá, vai mais um centímetro mais para lá, perceba que já deu o final aqui. Eu deixei bem folgado nesse projeto para que a nossa fresa consiga alcançar os extremos. É mais por questão de segurança mesmo. Aqui já deu o suficiente, agora eu vou colar o meu fim de curso. Ah, só um detalhezinho antes, galera. Percebam que a haste passa da altura, tá vendo? Então eu vou cortar mais ou menos aqui. Já passo a medida para vocês. Para cortar, usa um alicate, aperta bem e depois torce. Faz do jeito que você quiser, né? É uma sugestão isso daqui. A distância é de 3,5 centímetros, contando ao final da haste. Faça isso para dois fins de curso. Pessoal, já colei aqui. Você não precisa de uma medida exata para colar. É só pôr mais ou menos nesse ponto aqui. Eu vou mostrar mais de perto para vocês. Olha só, então foi colado desse jeito. Agora nós vamos parafusar o parafusinho de forma que já fique acionado o fim de curso. Eu só fixei o parafuso, só entrou a pontinha dele. Eu vou retirar ele e fazer um furo de 3 milímetros para evitar rachar qualquer coisa. Vamos fazer bem bonitinho. Olha só como que ficou show. Agora vamos para o fim de curso do lado positivo do eixo X. Vamos mandar a nossa base no sentido positivo do eixo X, 200 milímetros. Aqui é o local onde você vai colar o seu fim de curso já acionado, na iminência de acionar. Uma dica galera, na hora que você coloca a cola instantânea, ela não seca na hora. Então você pega manualmente e volta um pouquinho o eixo X para ele deixar de acionar o fim de curso. Assim não fica forçando. Dessa forma você pode soltar. Porque se você soltar ele com o parafuso apertando, é capaz dele se deslocar um pouco. Assim fica mais confortável de colar. Vamos voltar o nosso eixo X 200 milímetros no sentido negativo. Mas lembre-se de voltar ele um pouquinho para frente que você mexeu manual, lembra? Então volta a acionar o fim de curso com ele manualmente aqui. Agora só falta os fins de cursos do eixo Z. Aqui nos fins de cursos do eixo Z, está vendo essa madeirinha aqui com o parafuso? Nós vamos colar ela aqui em cima. Certifique-se antes de que a tua broquinha está bem paralela à mesa, tá galera? Ou seja, no mínimo que ela vai descer. Para que você possa posicionar essa madeirinha e colar o fim de curso aqui do lado. Deixe o parafuso também ao meio da regulagem, para você poder ter um alcance legal em qualquer direção aqui. Cole essa madeirinha paralela à face traseira aqui, depois eu mostro em detalhes. E de forma que não fique encostado para o parafuso, deixe uma folguinha para ele trabalhar. Porém não tanto a ponto de não acionar o fim de curso. A haste desse fim de curso foi cortada em 1,5 centímetros. Basta passar cola e colá-la. Para você não ter que ficar segurando aqui o fim de curso, pega manualmente com o seu dedo e sobe um pouquinho o eixo Z. Para você poder já soltar o fim de curso e deixar ele colando. Agora nós vamos colocar o fim de curso do eixo Z, que cuida do limite máximo de subida. Ou seja, no sentido positivo do eixo Z. Eu vou preferir colocar ele não desse lado, mas do outro, só por questão de organização. Vamos levar o nosso Z até o máximo. O máximo do nosso Z é onde o trilho, tá vendo? O trilho, encostar na madeirinha aqui, ó. Essa parte interna do trilho. Dessa forma, ó. Eu nem cheguei a encostar para deixar uma margem de segurança. Esse outro fim de curso também foi cortado 1,5 centímetro da haste. E nós vamos colar ele dessa forma, de cabeça para baixo, em relação ao outro do eixo Z. Agora que já secou a cola, nós vamos pegar o mesmo parafuso que usamos anteriormente para o eixo Y. E vamos marcar aqui, ó. Marcar o pontinho na qual o fim de curso já vai estar acionado. Ficou assim, galera. Show, né? Agora vamos fazer a parte da fiação. Então, galera, agora a gente vai fazer a fiação. Para isso, eu vou usar esse cabinho 0,5 milímetro duplo aqui. Pode ser qualquer fiozinho que você tiver aí, tá bom? Pessoal, eu pedi para vocês se atentarem à colagem aqui, sem querer eu cometi um errinho. Ops! E colei o fim de curso um pouquinho mais para cá. Lembra que a gente se baseou aqui pela distância? Só que na hora que eu voltei o eixo, ele bateu e quebrou. Tanto até que eu tive que trocar. Então, cuidado. Na hora que ele voltar, tem que ver se ele não vai bater. Então, eu recomendo você voltar todo o seu eixo Y para colar o fim de curso. Mas agora está funcionando o filé. Eu já puxei a fiação igualzinho no esquema. Não tem segredo. Esse é o fio que vai para a CNC Shield. Um fiozinho veio aqui. O outro foi no comum, né? O outro foi para o comum também. Do normalmente fechado, veio para cá, normalmente fechado. Igualzinho no esquema. E agora, eu vou ligar aqui na CNC Shield os fios, dos fios de curso, de acordo com o esquema. Vamos falar um pouquinho sobre interferências agora, galera. Que é um tema muito importante quando se coloca um fim de curso em qualquer microcontrolador. Quando se puxa fios a longa distância de qualquer microcontrolador. Ou também da eletrônica em geral. Seja ela digital ou seja ela analógica. Interferência sempre é um problema. Bom, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Mas aonde que entra interferência aqui? Nós temos o Arduino, que é o microcontrolador. E percebam que nós temos fios puxados a longa distância até o microcontrolador. Claro que a nossa CNC é uma CNC pequena. E já dá esse problema. Imagina uma CNC grande que tem que puxar cabos grandes, né? Como assim interferência, Marlon? Eu vou dar um exemplo prático. Imagina que sua CNC está usinando uma PCI ou cortando uma peça de MDF. Ela está cortando. De repente, no meio do corte, ela para. E lá no G-Code Sender, dá uma mensagem. Hard Limit. Ou seja, como se algum fim de curso tivesse sido acionado. Mas a sua máquina não bateu em nenhum fim de curso. E nem você, com a mão, tocou em algum fim de curso. Ou seja, fontes de energia magnética, fazendo com que o pino do Arduino receba algum sinal por meio do fio, que é um condutor. E já aconteceu isso comigo, galera. E se estiver acontecendo com vocês, vocês vão usar um filtro. Um filtro que, inclusive, está recomendado na página do GRBL. Aquele primeiro que a gente viu. O diagrama é muito simples de montar. Quem já tem um conhecimento de eletrônica básica consegue montar. Só que, mesmo assim, eu vou montar aqui. Vou mostrar aqui no hardware para vocês. Vocês podem observar onde foi conectado aqui o meu fim de curso. Esse daqui foi no Z-, depois Y-, e X-, é aqui onde você conecta. Eu vou remover aqui para poder mostrar para vocês. Olha como que eu fiz, pessoal. Basicamente, peguei um capacitor cerâmico de 100 nF, e soldei em paralelo. Entre o fio negativo e o fio do sinal, do retorno, né? Que é basicamente fazer assim. Depois, soldei um resistor de 4.7 kΩ, ou seja, 4K7, diretamente no fio do sinal, que é esse daqui. E aqui, eu vou mandar 5 volts, que provém do Arduino. Eu vou soldar um fiozinho positivo aqui nesse terminal do resistor. Igualzinho o esquema que eu tinha mostrado no começo do vídeo. Lembre-se que, na hora de pôr o plug, esse terminalzinho que está com o resistor tem que ir no pino de sinal. E o amarelo ao negativo. Ou seja, dessa forma aqui, ó. Essa barrinha preta de negativo, né? Então, o amarelo tem que ir ali. E todo o resistor para o outro lado. E agora, nós vamos pegar um positivo e soldar aqui. Aqui tem um positivo 5 volts, que nós usamos para poder ligar o relé ali da retífica. Vamos puxar um jumper dele. Basicamente, é isso, galera. Muito simples o diagrama. Aí, pessoal, ficou assim. O fiozinho tirei do positivo e soldei nos três resistores. E agora, vamos lá para o software, para ver como que configura os hard limits e o homing. Depois, a gente vê a nossa máquina funcionando. Pessoal, estamos aqui no G-Code Sender. Vamos selecionar a porta. Velocidade de 115.200. Estamos utilizando a versão ainda 0.9J do GRBL. Logo, vamos para 1.1, que nos permite utilizar laser, tá? Mas o 0.9 dá para fazer, olha, cortar MDF, usinar as madeiras. Dá para fazer de tudo. Não muda muito para 1.1, não. Tirar na parte do laser. Vamos abrir aqui. Já foi conectado. Como o meu homing está ativado, ele já deu um alarme aqui. Por que ele dá esse alarme? Para você fazer o homing, depois ele desativa o alarme. Para garantir que sua máquina volte para a posição 0, 0. E por que ele dá esse alarme? Para você fazer o homing, garantindo assim que sua máquina sempre vai estar na posição que você determinou no início do trabalho dela. Então, eu já vou vir aqui em Machine e clicar aqui no cifrão H. Para ela fazer um homing para liberar aqui para eu poder trabalhar. Então, observa na câmera o que ela vai fazer. Vou clicar. Eixo Z subiu, bateu no fim de curso. Agora os outros eixos também. Filé. Como o eixo X e Y estavam bem próximos do homing, ele se moveu pouco. Perceba que ele já destravou aqui, galera. Agora vamos para o que interessa. No meu já está tudo ativado. Eu vou mostrar para vocês o que vocês têm que alterar no de vocês. Então, vocês vêm aqui em Configurações, Configurações do firmware, GRBL. Para não precisar ficar digitando cifrão isso, cifrão aquilo, aqui já tem uma tabelinha bem legal. Vamos aumentar ela aqui. Pronto, chegou no fim. A primeira coisa que a gente tem que fazer é aqui no cifrão 5. Está dizendo aqui, inverter os pinos de limite. É em boleano, né? Zero ou um. Normalmente, por padrão, vem zero aqui. Como nós estamos utilizando o fim de curso com o contato normalmente fechado dele, você tem que colocar o um aqui. Se você estivesse usando normalmente aberto, você colocaria zero. Eu, particularmente, prefiro usar sempre normalmente fechado, pois caso um fio se rompa ou, sei lá, desconecte do Arduino, a sua máquina para. Para de trabalhar até você consertar. Já com o normalmente aberto não tem essa proteção extra. Então, por isso que eu preferi usar com o normalmente fechado. Aqui, galera, no cifrão 21, por padrão, vem zero. Aqui está dizendo que são os hard limits, que seriam os nossos fins de curso. Se, por exemplo, a nossa máquina, a nossa CNC 2.1, ela tem uma área útil de 200mm, 200mm e no eixo Z70, ela vai um pouquinho mais que isso, só que daí foge da base. Então, não tem por que você querer que a fresa vá além da base, já que não vai cortar nada. Se, por algum acaso, você manda, por exemplo, ela ir 230mm ou dá um comando errado, o que vai acontecer com a sua máquina? Ela vai ir além do limite mecânico dela. E o motor vai continuar trabalhando, forçando. Isso vai arrebentar, ou seja, quebrar toda a sua máquina. Vocês poderiam ter colocado os fins de cursos no eixo XYZ, só no sentido positivo ou só no negativo, por exemplo. Mas nós quisemos fazer nos dois, já para te dar várias opções, que a gente vai ver no home, e já para ficar totalmente segura. Como tudo está sendo feito no hardware, de hard limits, ou seja, na vida real, no físico, nós não precisamos dos limites do software. Então, pessoal, os hard limits já estão acionados, é só essa configuração dos hard limits, acabou por aqui, já vai funcionar, eu vou mostrar como. Então, agora eu vou fazer um acionamento do hard limit, de proteção. Vocês podem perceber aqui, na CNC, que ela deve ter em torno de uns 5cm aqui, para poder chegar no fim de curso. Eu vou mandar ela em 200mm, eu vou mandar em tudo para cá. Se não tivesse o fim de curso e o hard limit acionado, ela ia quebrar todas essas peças. Então, vamos lá. Eu vou digitar aqui, 230mm, que é um exagero, né? E vou mandar o comando X-, que é para ele ir para aquela direção. E ele vai bater no fim de curso, vai fazer o quê? Parou. Protegeu a nossa máquina de quebrar. E olha aqui no G-Code Sender. Dê, ó, Alarm, Hard Limit, Reset to Continue. Então, você vem aqui e dá um Soft Reset. E para destravar, você tem que fazer o Home. Ou, se você não quiser fazer o Home, que eu sempre recomendo fazer, para ela voltar para a origem, você pode clicar em Cifrão X. Lembra que eu já destravei com o Home? Agora, eu vou destravar clicando no Cifrão X. Beleza, galera. Agora, se eu tentar movimentar ela, vou pôr o milímetro aqui e vou clicar em X+. Perceba o que vai acontecer. Olha lá, ela movimentou um pouquinho e já deu Hard Limit de novo. Por quê? Como ela está encostada no fim de curso, o fim de curso abriu o contato normalmente fechado, na hora que ela anda um pouco para frente, esse contato volta a fechar e ela registra de novo esse Hard Limit. Então, o que você faz? Reseta o software de novo. Aperta no Cifrão X e dá mais, X mais de novo. Olha lá. Agora, ela está indo. Pode acontecer uma, duas, três vezes. Por isso que eu nunca indico clicar no Cifrão X. Sempre fazer o Homing aqui para deixar a sua máquina afiadinha. Mas, é claro que nesse ponto, você não vai ter o Home, né? Se você tiver feito até o momento só o Hard Limit. Então, o único jeito de desbloquear vai ser por aqui. Entenderam para que serve o Hard Limit? Para exclusivamente proteção da sua máquina, caso ela ultrapasse os limites mecânicos dos eixos. Funciona para todo o eixo, não só para o X. Funciona para o Y e para o Z. Agora, vamos ver o Homing, que é uma função bem legal. Agora, eu vou explicar para que serve o Homing. De acordo com o site do GRBL, que você pode acessar por aqui, esse link aqui, vocês vão vir aqui em configurando o GRBL 0.9J. Eu já vou deixar o link lá de baixo do vídeo, lá na página do nosso site, embaixo dele. Vamos aqui até o Homing. Aqui vai estar a descrição do que serve tudo em inglês. Basicamente, lá eles falam que o Homing serve para quê? Quando acabar a energia, por exemplo, você possa voltar a sua mesa para o ponto zero, pois os fins de cursos determinarão o ponto zero, para que você possa começar de novo. Essa é uma função, tá certo? Agora, eu acredito que haja mais uma função, então é importante quanto? Que é sempre mandar a sua máquina de forma ágil ponto zero. Em vez de ficar lá de 1 em 1 milímetro, de 10 em 10 centímetros no olho, você só clica aqui no cifrão H e ela vai sozinha para o ponto zero. Coloca a sua PCI e pronto. Lá na página do GRBL, eles falam que é frequentemente colocado os fins de cursos no sentido positivo do eixo. Sim, frequentemente é colocado. Só que você pode escolher o seu, não fique limitado ainda. No nosso caso, a gente colocou tanto no negativo quanto no positivo. E a parte boa é que você pode escolher aonde você quer que sua fresa fique na mesa, com relação à mesa. Isso é show demais, porque, por exemplo, o SketchUp Cam, que a gente usou bastante aqui para pegar as peças do SketchUp e gerar o G-Code, ele gera a origem da peça em um quadrante. Já aquele outro programa que a gente usa no Eagle para poder gerar o G-Code para fazer placa de circuito impresso, ele gera o ponto zero em outro quadrante do plano cartesiano. E o que isso implica? Que sua fresa tem que começar em posições diferentes. E colocando os fins de curso do jeito que você colocou, a gente tem um monte de opções. Vamos aqui de novo em configurações do GRBL. E agora vamos ver o que será necessário para acionar o Homing. Primeiro, aqui no cifrão 22 está escrito Homing Cycle, boleano também, ou seja, só pode ser 0 ou 1. 0, ele está desabilitado, e 1, ele está habilitado. Então, coloque isso aqui para 1. Essas são velocidades muito boas, galera, que eu achei para a nossa CNC 2.1. E se você montou igual a minha, vai ser a mesma coisa. Outro ponto importante é falar aqui no cifrão 130, 131 e 132, os limites máximos. Claro que a nossa CNC consegue mais do que 200 por 200 por 40. Só que você tem que levar em conta, por exemplo, no Z, a nossa CNC vai até 70 milímetros. Você tem que levar em conta o tamanho da fresa e tudo mais, então por isso que ficou 40. Verifica a altura máxima que você consegue no seu Z, levando em conta a sua retífica e o tamanho da sua fresa, tá? E a minha mesa é 200 por 200, a sua também vai ser. Essa é uma velocidade muito show, que eu achei de travel, ou seja, velocidade máxima que ela pode navegar sem cortar. Aí é de corte, vai depender do material, você vai testando. Essa aceleração também mudou, galera, eu atualizei ela porque 10 estava muito lerdo, 50 ficou show e não perdeu o passo. Voltando aqui, tem só mais essa configuração do homing para você acionar ele. A máscara de inverter a direção do homing. Eu coloquei 3, por padrão no seu aí deve estar 0 ou 1, eu não lembro, mas eu coloquei 3. Agora eu vou te explicar o porquê. E para te explicar o porquê, eu vou tirar do 3 aqui e vou colocar 0. E vou clicar aqui em Save. E vou dar um Close. Eu vou mandar a minha máquina fazer o homing. Presta atenção no que vai acontecer. Percebam que o eixo Z já entrou em homing, já subiu, como ele estava bem próximo, ele subiu um pouquinho. E o eixo X e Y estão indo juntos para o ponto máximo. Percebam, galera, que colocando 0 no cifrão 23, o nosso homing, nossa casa, nosso ponto 0 e 0 vai ficar aqui. E é meio esquisito, porque a nossa máquina fica toda aberta e o Sketch Can exige que a ponta fique aqui, bem aqui. Enquanto o programa que a gente usa no Eagle para fazer placa exige que o ponto fique aqui. Então bora escolher, por exemplo, eu vou colocar o 3 agora. Vou vir aqui então e vou colocar o 3. E vou salvar. Vou fechar e vou mandar fazer o homing de novo. E agora o eixo X e o Y estão fazendo o homing, só que eles vão fazer para a direção oposta. Olha que legal. Então a origem não vai ser mais naquele ponto, vai ser neste ponto aqui. Isso, você tem essas opções de escolha, porque você colocou os fins de curso tanto no eixo positivo como negativo de todos os eixos. Eu prefiro que seja assim. A minha casa, a minha homing aqui, o meu voltando, né? Usei erguido para eu ter liberdade de colocar as peças e começando o corte por aqui. Isso para o Sketch Can. Se não, eu quero que comece aqui para imprimir minhas placas. Mas o que ele muda, galera? Ele muda o sentido da direção dos eixos para o homing. Por exemplo, estamos aqui na página do GRBL no cifrão 23. E ele comenta aqui que isso daqui faz com que, dependendo aonde você colocou o fim de curso, no lado positivo ou negativo, você pode inverter o sentido na qual o motor gira. Como a gente colocou nos dois, a gente tem a liberdade de escolher novamente aí. Mas ele vai seguir essa tabela aqui, que está no cifrão 2, que é uma máscara de inversão. Se você coloca para zero, ele não vai inverter o eixo X, ele não vai inverter o eixo Y e não vai inverter o eixo Z. Se você coloca 3, que é a opção que eu gosto, ele inverte o X, inverte o Y e não inverte o Z. Mas como assim inverter, Marlon? Inverter a direção dos motores? Vamos seguir aqui um plano cartesiano. Percebam que a minha CNC está afinadinha, está reguladinha certinho. Eu vou pôr 10 aqui e vou demonstrar para vocês. Se eu aperto X+, olha para onde minha base vai. Para cá. Se eu aperto Y+, olha para onde minha base vai. Se eu aperto Z-, olha para onde vai. Ele desce. Se eu aperto Z+, ele sobe. Então, galera, aqui tem um plano cartesiano. Linha X+, é para o lado direito. Então, imagina isso com relação à retífica, tá? Então, a retífica tem que ir para o lado positivo do nosso eixo X. Para lá é o positivo e para cá é o negativo. Para o Y, a nossa retífica tem que ir para o lado positivo, ela vai para trás. E para o lado negativo, ela vem para cá. O Z, para cima é positivo e para baixo é negativo sempre. Então, a retífica subiu a positivo, desceu a negativo. Mas você tem que prestar atenção em uma coisa. Na nossa máquina, a retífica é fixa e é a base que se move. Então, para o eixo Z vai ser certinho. Clicou em Z+, a retífica sobe. Clicou em Z-, ela desce. Agora, para essas bases, tem que tomar cuidado para não se confundir. Se eu clico em X+, essa nossa base, se você for olhar no plano, você vai pensar, olha, tem que ir para o lado direito. Mas não, não é a retífica que se move, é a base. Então, para supostamente a retífica se deslocar para lá, já que ela não vai, a base tem que vir para cá. Não concorda comigo? Então, o nosso lado da nossa base é invertido. Se você aperta X+, ela tem que ir para o lado esquerdo seu. Se você aperta X-, para o lado direito. E a mesma coisa, a inversão para o nosso eixo Y. Apertou Y+, ele vai para a sua frente. Apertou Y-, vai para lá, a base da nossa CNC 2.1. Só para você entender melhor, vamos escolher como se o nosso homing, a nossa posição origem, fosse aqui nesse ponto. Como que a gente faz? Primeira coisa, volte para zero aqui a configuração. Depois, mande fazer homing. Como no começo do vídeo, ele vai fazer homing colocando a fresa nesse ponto. Baseando-se nisso, pense, quais eixos eu quero inverter para colocar a minha fresa aqui? O eixo Y, você tem que inverter, né? Porque o Y representa esta face. Então, eu não quero aqui, eu quero aqui. Inverte Y. O X precisa inverter? Não, o X não precisa, porque ele já está aqui. Olha a linha da nossa fresa. E o Z também não precisa, porque eu quero ele erguido. Então, o único que tem que inverter é o nosso Y. Vamos procurar um número na tabela verdade, na qual só inverta o Y. Y invertido, o X não e o Z não. É 2. Então, vamos aqui no GRBL e vamos colocar 2 ali e mandar fazer um homing. Olha lá, ele começou, o Z ficou no mesmo lugar, o X também e só o Y está se movendo para o outro lado. Por isso que eu falo, galera, dá mais trabalho colocar 6 fins de curso na nossa máquina? Dá, mas aí você tem uma liberdade de escolher a posição, porque existem várias aplicações para a nossa máquina, né? Não é só cortar MDF e fazer placa. Então, eu espero que você tenha entendido. Se ficou com dúvida, deixe nos comentários para que a gente possa esclarecer em próximos vídeos. Lembre-se dos nossos produtos, galera. O kit da nossa CNC está totalmente disponível. Nós temos cursos de eletrônica aqui para você poder ganhar muito mais conhecimento. Muito obrigado por ter assistido. Deixe um gostei, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo com mais um projeto super louco. E até o próximo vídeo com mais um 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 vídeo